Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, desafio. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Na verdade, durante a última live, se eu não me engano, a penúltima live, eu fui desafiado por alguns a ser organizada, a fazer uma base completamente organizada. Na verdade, eu meio que deturpei a última base, né? Porque a ideia da última base era exatamente essa, era uma base organizada, mas aí acabou vindo a atualização da indústria espacial e eu acabei colocando os burros na frente e aí deturpei completamente a colônia. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer dois em um, tá? Eu vou fazer uma base somente com duplicantes flatulentos, já são os três aqui primeiros, tá? Já são flatulentos e eu só vou pegar duplicante flatulento, tá? Esse é o primeiro desafio. O segundo é a organização. Porém, a única coisa que eu não vou abrir mão antes de iniciar a organização é, em primeiro lugar, a bateria inteligente e depois a plantação de cogumelo. Depois que isso estiver pronto, né? A bateria inteligente e a plantação de cogumelo, aí eu inicio a parte da organização. Beleza? Estamos combinados? Vamos embarcar. Tá, eu coloquei os últimos três inscritos, tá? É o do IBR, o Felipe Ribeiro e o Felipe Silva, os três são peidorreiro. E bora que bora. Vou embarcar aqui e vamos ver. Tá, eu já, eu tô no preview, tá? Da próxima atualização, então já tem as coisas novas já e vamos começar dando aquela pausa aqui. Ah, vamos analisar. Toda a água embaixo, isso é bom, né? Toda a água na parte de baixo, isso é bom. Hum, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar nesse início aqui. Eu saí um pouco longe do... do minério. Mas eu vou em direção a ele. Eu vou em direção a ele. Mesmo passando pela areia aqui e tudo mais. Hum, vamos passar por aqui. Passar por aqui, escavar esse abissalito e abrir aqui, ó. Pegar esse minério aqui, ó. Bora lá. Tudo certinho. Vamos já deletar esse negócio aqui, que isso aqui não serve pra nada. Vamos construir. Não quero guardar comida aqui. Primeira coisa. Hum, vamos atrás de minério de cobre. Ó, já tem um cogumelo ali, ó. O jogo já tá, já tá legal com a gente. Tá? Pra acessar esse cogumelo, nem preciso melhorar o meu... a profissão. Pra pegar esse cogumelo. Ó, já começaram a peidar já, ó. Eita! Muito bom. Eles aumentaram, né, o tamanho da letra, né? Aqui na parte do... das escritas aqui. Eles aumentaram. Principalmente na parte das estatísticas aqui. Quando clica também, ó, na... Também tá mostrando aqui. Vou abrir aqui. Essa areia aqui vai atrapalhar um pouquinho. Vai dar uma atrasada na gente, mas... Vai ser rápido, pelo menos, de pegar ali o minério. Eu vou... Voltar aqui pro... Um pouquinho aqui pro layout... É... convencional. Vamos lá. Não sei se já apareceu aqui a parte... a minha rodinha aqui. O meu gerador manual vai aparecer agora, né? Aí, boa. Gerador manual. Vou puxar os cabinhos... Pra cá, que aqui vai uma bateria. Pode pegar ali o metal, né? Ó, se eu abrir aqui, ó... Eu consigo pegar aqui, aqui, aqui... Aqui, e aqui. Vamos ver se já abriu aqui, beleza. Temos a... Bateria. E agora temos... Estação de pesquisa. Sobrou nada de... Ah, sobrou. Vamos já mexer nas prioridades aqui. Peraí, deixa eu já colocar aqui pra... No primeiro dia... Ninguém trabalha. Ó, ninguém trabalha. Ninguém tem intervalo. Ninguém dorme. No primeiro dia. Prioridades. Quem é nosso responsável aqui pela pesquisa? Como eles são flatulentes, tá? Eu não escolhi especificamente quem vai fazer o quê, tá? Então, eu vou colocar... Eu vou deixar normal aqui. Eu não vou mexer, não. Quem quiser pesquisar, vai lá e pesquisa. Eu não vou especificar um, não. Não é um desafio. Não tem nenhum compromisso. Com nada além do desafio, né? Aqui vai... Só quando a bateria estiver em... 8%. Vamos abrir pra esse lado aqui. E a pesquisa que vai ser feita primeiro, é claro, é o quadro de trabalhos. Eu ainda não pensei bem no layout que eu vou fazer pra cá, mas eu com certeza vou fazer os primeiros banheiros do lado de cá. E aí eu vou acertando o lado de cá primeiro e aqui fica os banheiros, pelo menos por enquanto. Depois eu faço as alterações que precisam ser feitas. Mas o primeiro banheiro com certeza eu vou fazer pra cá. Deixa eu já abrir isso aqui já. Ó, tem algumas coisas aqui no chão. Tem que ir atrás daquela comidinha, né? Quem tá pesquisando aqui tem quanto de pesquisa? Um. Tá bom. Pesquisa aí, mano. Os outros vão se virando. E tome peido, né? Já tá juntando aqui o... O gás natural. Só flatulentes, tá? Não importa o que aconteça, só vai entrar flatulenta na base. Ele abri aqui. Onde ele foi? Ah tá, foi pra abastecer, né? Deixa eu ver se já passaram aqui da metade. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já passou. Vou colocar aqui duas horinhas de descanso. E por enquanto é só. Abre aqui também. Isso aqui tá em 88%, então eu não vou colher agora não. Vou só... Aqui eu vou tirar porque isso aqui... Na verdade eu vou tirar tudo aqui. Esse vogalume vai sair daí agora, então... Já tira logo tudo. Era mais fácil eu ter escavado, tá? É mais fácil escavar... Do que pôr pra colher. Porque escavando ele já pega, já sai direto já o que precisa e... Já pega o item já. Vamos lá. A minha água tá ali embaixo, então vou ter que descer por ali de escada. Mas antes... De mais nada... Vou fazer aqui duas privadas. Talvez eu precise escavar esse absalito. Ou não. E aí, por enquanto. Olha lá, já mudou a arte aqui, ó. Do desoxigenador. Saúde. Tô meio perdido aqui. Faz tempo que eu não começo, ó. Colônia nova. Esse aqui vem pra cá. Beleza, já tem. Eu vou fazer o banheirinho. Deixa eu medir em cima. Eu não vou fazer provavelmente os quartos na parte sim, mas os primeiros duplicantes... Ó, o pedestal já vem já de cara, já. Que legal. É... Um, dois, três, quatro. Vai ficar oito pra lá, né? E aí eu vou trabalhar com espaço vago. Trabalhar com um espacinho na frente. E aí eu vou manter as salas do meio com 64. A porta vai ali. Talvez eu vou fazer três aqui de espaço aqui. Pra deixar espaço pra pôr pelo menos um quadro na entrada. Aí eu vou fazer assim. E aqui eu vou pegar água aqui embaixo. Vamos facilitar as coisas pro duplicante aqui no começo. Ou o mais baixo que eu puder. Se eu for aqui... Vou pisar na água, mas... Tá bom, vai. Deixa eu pisar na água. Que horas tá... Ah, tá cedo ainda. Banheiro tá pronto. Aqui é tudo provisório, tá? Ó o... O gás natural já. Já tá... O bicho tá pegando já. 180 gramas já ali de gás natural. Já aguenta o gerador funcionando já... Acho que dois segundos, né? É 90, se eu não me engano. O gerador de gás natural. Ah, gás natural. Pesquisa demora um ano pra ser feito. Tá pra acelerar um pouquinho, ó. O menino ferrola mudou o layout aqui embaixo também, né? Mudou algumas coisinhas. Mudou algumas teclas de atalho também. Tem que vocês terminassem as camas primeiro. Ah, dá tempo tranquilo. Dá tempo de fazer a cama, de fazer o... A pesquisa, dá tempo de tudo. Opa! Uma rola de cloro. Por enquanto só. Grandes porcaria, né? Pois é só isolar. Hum, aqui eu deveria ter fechado o bônus. Saúde. Fechar o bônus aqui é bom, né? Será que no comecinho aqui não precisa? Acabou com a minha metal. Ficou no modo normal do jogo, tá? Vou abrir aqui e fazer um bloco aqui pra fechar o bônus da latrina, pelo menos por enquanto. Isso aqui era pra estar com prioridade... 9. Não pode faltar energia. Ok, camas prontas. Ah, fez com folga as camas. O bônus da latrina pode pegar depois. Faz aqui embaixo primeiro. Eita, já melhorou a habilidade. Escavação. E cheio de peido já na tela. Muito bom. Muito bom. São oito camas com quatro. Vai dar 64 no meio. Mais um espacinho vago na frente. Gás natural já sentando aqui. Vai dar tempo deles dormirem. Fez a pesquisa. Ok. Não vai ser tão rápido como eu costumo fazer, tá? Porque eu não escolhi os duplicantes no começo exatamente do jeito que eu queria. Eu só peguei os primeiros três flatulentes que apareceram. E vamos agora pra... Combustão interna. Vou trabalhar aqui, nessa altura aqui, ó. E depois eu vou trocar ainda, mas eu vou trabalhar nessa altura aqui, mais ou menos. Pra começar. Só pra cá. Como é que tá o Germs? Só na cama. Um pouquinho na escada. Aos poucos ele vai morrendo, o Germs, né? Eles morrem sólido. E conforme os duplicantes... Deixa eu pôr esse aqui pra andar pra cá, ó. Pra ele lavar a mão. E esse aqui também, que eles estão com a mão suja. O outro lá... Como é que ele tá? Na estação tem bastante, nele tem 366. Então tá de boa. Epa! Aí não. Aí eu não consigo pisar em cima. Tá frio aqui, ó. Tá reclamando de frio. 22 graus. Faz aqui pra eu poder pisar em cima. Vamos fazer... É, ainda não tem o metal, por isso que tá de rosca. Vou buscar a mão um pouquinho de metal aqui do outro lado. Eles abrirem aqui. Não tem pressa, não. Como eu falei, é uma base sem pressa, tá? Uma base sem pressa. Uma velocidade 2 aqui, só pra não ficar enrolando muito também, né? Mas, como eu disse, eu não vou abrir mão do... Será que eu consigo construir a tempo? Eu não vou abrir mão do meu... Da minha bateria inteligente. E da... Ela vai se fechar aqui. E do... Da plantação de cogumelo. Isso eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Pra começar realmente o desafio da organização. O do plato lento a gente já começa desde o início, né? Aí, beleza. Trabalhos. É... Pera, mas esse aqui pode ser um monte de coisa. Mas vai começar como office boy. Hum... Aprende de arquiteto. E... Eu tenho que ter um pesquisador, né? Tem que ter um pesquisador. Um deles é bom em pesquisar. Quem que é? Esse aqui, ó. Tem três. Você vai ser aprendiz de arquiteto. E você é aprendiz de mineiro. Que eu preciso... Escavar o... O material mais duro, né? Pra chegar nos cogumelos. O que que eu vou fazer além disso? Eu já vou ativar... Eu não vou colocar priorizar automaticamente. Eu nunca uso. Priorizar automaticamente. Eu já vou ativar aqui, ó. Ativar a proximidade. Eu vou deixar ativado já desde o início. Fechou a latrina. Fechou a latrina. Fechou o quarto. Já tá pesquisando... Bateria. Bateria. Quero abrir aqui que eu quero... Fazer aqui no meio aqui, por enquanto, a geração de energia da base. Hum, que beleza, hein? Ó. Que beleza. E já vai esquentando minha água. Muito obrigado, jogo. Olha aí. Já tá esquentando minha água já de graça. Vou ter que isolar essa água. Essas duas águas aqui. Dessa daqui, ó. Essa água aqui já tá começando a... Pra dar problema. Vamos aumentar a prioridade aqui do... Do vaso sanitário. E vamos tirar aqui, ó. Pra ele desinfectar só quando tiver com... 900 mil germes. Tá bom aí. Senão eles ficam desinfectando o tempo todo. É... Eles já pararam porque não tem o que fazer. Então vamos... Continuar aqui a escavar. Tô esperando terminar a pesquisa da bateria. Então já vamos ir preparando o quarto. Tenho 20 mil calorias. Tá espalhado por aí pelo chão. Esse quarto aqui é provisório, tá? Não vai ficar nessa altura. Pesquisando. Preciso desse minério aqui. De cobre. Isso aqui tem 130 quilos ainda. Vamos ver até onde a gente vai no primeiro episódio. Sem... Sem forçar nada. Tô de bola. Fez a bateria. Fazer ela por aqui. Por enquanto. Enquanto eu tô de metal bruto. Pinério de cobre 200 quilos. Sai demais. Eles vão quebrar aqui, ó. Essa é a altura. Só pra eu deixar medido aqui. O dobedor já tá disponível. Aqui vai uma cama. Aqui vai outra. Aqui vai outra. Aqui vai outra. Vai dar 64. Então a porta vai aqui. Vou deixar mais dois espaços. E a escada. Vai aqui. Muito bom. Chegou aqui. Ninguém é flatulento. Então rejeitar todos. Comeu ali. Já tá começando a juntar aqui o gás natural. E eu já vou começar também a preparar a descida dessa água. Pelo menos desse lado aqui, ó. Descer por aqui. Bateria pronta. Tomei o 100. Isso aí, metal bruto, né? Vou buscar aqui. Aqui tem bastante. Seguir aqui de qualquer jeito. Vou abrir aqui e já pegar carvão. Consegue subir ali e liberar o axiletron. Olha o tanto de terra que tem nesse mapa. Caramba! Muita terra. Só porque eu não uso, né? Olha aqui o tanto. Olha isso. Tô louco. Esse início de mapa deixaria muita gente com inveja. Deixar aqui só por causa do bônus. Estamos entrando no quarto ciclo. E já vou mudar pra eles aqui. Um de moral. Apesar que o Felipe Rocha vai começar a estressar um pouco, né? Mas vamos... Vamos deixar. Vamos ver o que ele vai aprontar. Esse aqui sai daqui que tá me atrapalhando. É, por enquanto não tem formato de nada, né? Por enquanto é só doideira. Eu preciso aumentar a prioridade do Felipe. Não tem jeito. Ele precisa pesquisar. Ele precisa pesquisar. Não tem jeito. E os outros dois, não. Ele é muito bom no restante das coisas, mas ele precisa pesquisar. Aperto, aberto. Vamos colocar prioridades aqui de alternar. Muito alta pra todos. Os treinos já subiu 1%. Olha o tanto de rigagem natural aqui. Quase 2kg já. Eu quero abrir aqui. Eu quero abrir aqui. E não vai alcançar. Vai suchar um bloquinho aqui pra ele conseguir alcançar lá. Isso. Eu quero descer esse gás natural mesmo. É exatamente isso. Porque senão... Vai virar uma bagunça. O cogumelo tá me chamando, hein? Tem mais um ali. Ovo de pacu. Muito bom. Mão de comida aqui em cima. Isso aí. Vamos ver se tá dando certo 2 horinhas de descanso. Porque eles estão na cama. Energia. Como é pertinho, no começo do jogo, não precisa dar 3 horas de horário de dormir, não. Ele chegando a 90% já é mais que suficiente. 90% da energia é mais que suficiente. Se eu não me engano, eles perdem, acho que é 70% no ciclo. É, 70% por ciclo. É isso mesmo. Então, eles chegando a 100% é exagero. Perdi o bônus de moral daqui, né? Do quarto, nesse ciclo. Vou abrir aqui, senão não consegue descer aí pra lá. Mas agora, pelo menos, eu tenho metal. Pra construir o gerador. Passar o cabo já. E eu já vou colocar o limite aqui. Assim. Eu vou dar um limite aqui já nessa brincadeira. E as vezes demora um pouco pra vir um flatulento, né? A primeira vez que é rapidinho, mas as vezes demora. Tem uma pesquisa, nem reparei. Beleza. Combustão interna. Agora nós vamos pra... Pesquisa avançada, pra poder fazer o supercomputador. Depois, refinamento, força bruta. E depois, sensores genéricos. Girador a carvão. Muito rápido. Isso aqui já pode desativar. Tá onerando um duplicante. Pode desconstruir, na verdade. Vou assumir o risco de desconstruir. Vou fazer o bebedouro. Vou fazer o bebedouro aqui. Como sempre, dando tarefas demais pros duplicantes, né? Claro. Não sou eu jogando. Botei ele pra pesquisar. Ah, tá. O supercomputador. Tá. Tá. Show de bola. Banheirinho tá lá no esquema. Vou abrir aqui também. Tipo uma composteira depois, lá pra trás. Pelo menos pro início do jogo aqui. Ah, eu quero manter essa água numa temperatura bacana. 24, 25. Depois que eu tiver os blocos de abate, eu pretendo fazer um... Uma piscina aqui. Porque eu tô com uma ideia. Estou com uma ideia. Mas eu quero evitar que essa água fique trocando temperatura. Não quero que ela passe de 25 graus. Por enquanto ela tá em 21.8. Se eu conseguir isolar ela, tá bom. Olha a demora do cidadão pra construir. Tem quanto de construção, Felipe? Zero. Muito bom. Um ótimo construtor. Bateria 100. Prioridade 9. Pegar o carvão. Eu tô abrindo aqui exatamente pra ele pegar o carvão mais rápido. Estão tendo que dar uma volta lascada. Fazer o chão aqui. Aqui também. É que aqui na realidade eu errei, né? Então pra consertar eu vou fazer isso aqui. Pra consertar meu erro eu vou fazer isso. Tá cheio já a bateria. Desativa lá. Obrigado. Não vai torrar meu carvão. Vai terminar a pesquisa. Tá. Faltou dois pontinhos. Perdi o bônus de moral aqui, ó. O Felipe já tá tomando já seis já de aumentar essa velocidade aqui. Beleza. Tem mais oxílito. Acho que acabou, né? Visível aqui que eu percebi. Acho que acabou. Só tem que abrir os que já tem no mapa já. Colocar esses oxílitos pra liberar oxigênio. Vamos lá. Pra trás deles. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Tem mais. Tem mais aqui. Já já ele consegue chegar lá. E aqui pra baixo. Já tá liberando ali. Ok. Terminou a pesquisa. Vamos pra... Refinamento com força bruta. E o super computador, é claro. Colocar ele aqui. Não adianta lá do bebedouro, enquanto eu não colocar o horário de descanso, tá? Acelerar o super computador. Agora sim, tem que pôr a porta aqui. E a porta aqui. E o outro aqui, por enquanto. Assim. É que aqui foi um erro, tá? Foi um erro de layout. Que vai sair tudo daqui, depois que eu construir essas camas aqui em cima. Refinamento com força bruta e depois sensores genéricos, certinho. Eita, vai vazar minha água. Olha o tanto de areia. Ficou. Foi pouco, hein? Subindo ainda. Para. Para. 570. Tá subindo a água. Não vai subir mais que isso, não. Tá só... É. Tá só liberando aqui o que tem mais pra baixo. Eita, isso aí. Refinamento com força bruta, hein? Melhorou a habilidade. Aprendizado. E o estresse tá subindo. Ah, eu coloquei uma horinha de intervalo, né? Duas, na verdade. Eles estão usando o bebedouro. Tá certo. Boa. Sensores genéricos. Refinamento com força bruta. Granulador, no caso. Vem pra cá. Quem é bom de operar? Você não. Que você pesquisa. A princípio de arquiteto vai operar. É. O começo tá ok. Depois a gente vai aumentando a moral aos poucos. Estão perdendo o bônus de moral do quarto toda hora, tá? Ele tá aberto aqui. Mas o da latrina eu tenho. O da latrina tá de boa. Dormitório, né? Quarto não. Quarto só com cama de plástico. Como dura essa bateria. Pegou mais um. Não, não e não. Só a flatuleta. Priorizo aqui. Tá subindo ainda essa água? Não. Já parou. Beleza. Tem jeito, tá? Vai ser o começo um pouco mais lento mesmo. Ó. Que nem no ciclo... Já era pra eu estar com a bateria inteligente no ciclo 5, né? Normalmente eu já estaria no ciclo 5 com a bateria inteligente. Aí, libera o oxílito. Boa. Melhorar essa velocidade de movimento deles aí. Já tem as... É... Bloquinhos novos, né? Já tô no preview já da atualização, então... Tô aguardar que já já eles aparecem. Isso aqui é importantíssimo, tá? Pra fazer descer tanto o dióxido de carbono quanto o gás natural. É evitar o gás natural no máximo. Eu acho que eu vou precisar cozinhar alguma coisa além do cogumelo, viu? Eu não vou conseguir não fazer sem... Do jeito que eu faço sempre. Não vai dar não. Já mudou o esqueminha aqui, né? Então vamos fazer... 6. Opa. É, o máximo agora é 5. Legal. Isso aí já é pra bateria inteligente. E já começa a preparação da cozinha. E talvez... Eu vá fazer desse lado aqui, porque tem cogumelo mais perto. Desse outro lado aqui é selva. Aqui pra baixo também é um bioma... Eita, que beleza, hein? Praticamente cercado aí de... De cogumelo. Mas aqui tá mais interessante. Então nós vamos trabalhar com a cozinha desse lado aqui. É... Provavelmente eu vou ter que plantar a hangarbre. Mas eu já vou plantar já no layout da cozinha. Pegando bônus agora? Não. Tá muito grande. Não. E por que eu não tô pegando? Qual motivo aqui? Ah, tá aberto aqui. Não construiu a porta. Vou ativar aqui de novo. 16.000 calorias. Vamos presar agora pela cozinha. E a bateria inteligente já tá a caminho. Até que... Até que ele opera rápido, Dudu. Dudui. Dudui BR. O cara quando cria um nick, ele nunca ia imaginar que o nick dele ia estar numa série, né? Ia virar um personagem. Isso, meu filho. Quebra tudo aí. Ele ia precisar dessa alga aí. Já pode desativar. Não gastar meu carvão à toa. Vezes um. Como é que tá a pesquisa? Ok. Depois tem que pesquisar a comida. Olha, eu acho que eu tenho que fazer a cozinha. Mas baixa um pouco. Fazer a cozinha. O problema é que eu vou pegar uma selva aqui, né? E aí vai tá quente. E aí eu vou ter problema com temperatura com os cogumelos. Vai me dar problema isso aí. Do outro lado tem outra selva. Eu meio que não mato sem cachorro agora. Vou fazer mais um só. Já tá pesquisando ali a bateria inteligente. Eu tenho que fazer. Não tem jeito. O layout da cozinha eu vou manter o mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer de diferente aqui pra me ajudar. Não tem muita coisa que eu posso fazer de diferente. Mas eu quero inovar. Então eu vou... Vou meter a minha ideia inicial. É isso aí. Vou meter a minha ideia inicial. Hum... Vou pegar um cogumelo de graça ali. Estresse 10%. Como é que estão os trabalhos? Opa! O Dudu vai pegar... Aprendi de arquiteto já, hein? Ele gosta do negócio? Ele gosta. O Vagalume querendo se suicidar. Antigamente o Vagalume se suicidava, né? Vem pro banheiro aí. 13 mil calorias. Vou precisar plantar pelo menos 12 hangarvores, né? Pra me manter, ok. Porque eu vou prezar pela hangarvore na parte de cima. Porque aí embaixo eu já começo a plantação de cogumelo. Mesmo não dando tempo, eu vou fazer 3 fiadas de plantação. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Eu não vou trabalhar com a bomba aqui. E provavelmente eu vou pôr a bomba na frente do supercomputador. Que é ele que usa a água. Pra agilizar o processo. Vamos cancelar aqui, então. 1, 2, 3, 4. 4, tá bom. Tá bom. Acho que até aqui tá bom. Terminou a pesquisa? Não, faltou água. 13 mil calorias. Vamos nos ater ao objetivo. Que agora é... Opa, esqueci aqui. Perdi uma paulada de carvão agora, hein? Olha o tanto de gás natural. Pode soltar, né? Depois nós vamos pegar tudo esse gás natural, hein? Boa. Agora é comida. Já manda aquela bateria inteligente aqui pra acabar o... Esse liga e desliga. E aí eu deixo ele desativado mesmo, tá? Vou manter ele desativado. Até gastar toda essa energia que tem. E aí eu desligo as... Vamos fazer mais cobra então, já que... Não, deixa assim. Deixa eu gastar agora toda essa energia que tem. Tô pesquisando agora. Beleza. Preparo de refeições. Porque eu vou fazer o... O bloquinho de horta aqui. Temperatura lá em cima, né? 37, 44, 45 aqui. Eita, que beleza. Aqui em cima é mais agradável. Esse cogumelo vai acabar crescendo, hein? Ele vai acabar nascendo aqui. Eu vou liberar aqui que eu vou pegar ele pra comer. Ele tá no dióxido de carbono. Ele não tem espaço ali, mas ele vai nascer. Agora aqui é só manter. E aí a gente começa a desenvolver os layouts depois. Começa a organizar. Deixar tudo nos trinks. Olha lá, nasceu. Falei? Pronto pra colheita. Vem pra cá pro papai, vem. Tem um duplicante flatulento aí? Não. Nasceu aqui também. Já até caiu no chão ali. Vai estragar. Liberou a composteira. Precisamos da composteira. O mais rápido possível. Só ser aí, né? Esse aqui. Já tem... Já tá soltando o oxigênio poluído aqui, ó. É pouco, mas faz diferença. Caramba, viu? Três aqui pra mexer no negócio. Essa bateria já esvaziou. Então, desconstruí. Prioridade nove aqui pra não ficar soltando esse... Esse de armas aqui no ar. Operou a terra poluída. Olha que beleza, ó. Lava a mão. Muito bom. Tá prendendo, tá prendendo. Vamos pra esse preparo de refeição aí, minha filha. Estamos chegando no final do primeiro episódio do desafio. Tudo tá correndo aparentemente bem. Na medida do possível. Vou comer esse cogumelo aqui, né? Vou deixar ele comer mesmo. Vou derrubar ele aqui. Água 22 graus. 21 graus. Essa água aqui tá se mantendo. Ok. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho os bloquinhos de horta. Agora vamos para... Eu queria pegar o desodorizador. Mas eu preciso da modulação térmica. Eu tô com muita pressa na modulação térmica. Que eu quero... Eu quero evitar que essa água esquente muito. Tem um bom motivo pra eu fazer isso. Já já vocês vão descobrir qual que é. Já já não, né? Provavelmente no próximo episódio. Eu acho que a profissão já foi, né? Ó o Dudu e... Todo mundo já foi. Agora você pode ser... Isso aqui. Você também pode ser... Isso aqui. Beleza. Quem eu precisava aqui subir esse primeiro de cargo não subiu, né? Agora ele já pegou o traço de operar o supercomputador. Então nós estamos tranquilos até a pesquisa espacial. Se precisar ele vai ficar assim até lá. Mas eu preciso da modulação térmica, tá? Aqui eu tenho que abrir mais quatro blocos aqui. Aqui embaixo nem tá tão quente. 32 graus. Mas se a água começar a trocar a temperatura, que isso aí é um problemaço. 15 mil calorias. Vamos começar aqui com o preparo de refeições. Eu vou deixar dois ou três. Vou deixar dois. Deu dois. Quatro. Não conta, tá? Infelizmente eles colocaram pra contar tudo, menos os blocos. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Treze. Deu. Ó o cloro já aparecendo aí de novo pra... Pra alegrar a nossa vida. Vem aqui. Tem que plantar rangarvore, então acelera aqui. Não tem como, tá? Ir direto pro cogumelo com esses duplicantes que eu iniciei. E sem pegar duplicantes pra ajudar, né? Durante o processo. Olha que vai tá cheio de gás natural aqui, né? Vai daquele jeito. Vai ser bonito de ver isso aqui. Vai de mais um duplicante. Mais um duplicante ia me ajudar muito mesmo. Ó, aqui por exemplo já tem... Já é só dióxido de carbono aqui. É bom que eles fiquem respirando aqui em cima. Vai ajudar bastante. Quase. Noventa e seis por cento ele pode escavar a bisalita. Ok. Desconstruir essa bateria. Vou trabalhar com mais uma fiada. Só que essa última aqui... Ela tem que ser... Intercalada. Legal. Não consigo intercalar. Tem que abrir mais uma aqui pra deixar as coisas pra baixo. Melhorou a habilidade. Ah não. É o trabalho, né? Aí agora você vai em... Mineiro Bão agora. Felipe Silva. Pronto. Já podemos aumentar aqui... Pra... Quatro de moral. Já vamos deixar no máximo. Ninguém vai desconstruir a bateria, né? Tô só de olho. Olha lá. Só analisando. Por enquanto, tudo corre conforme os planos. Construir essa bateria. E... Construir isso aqui. Não sei exatamente até... Um, dois, três, quatro, cinco. É, agora eu posso... Agora eu posso fazer uma churrasqueira só, né? Não precisa mais ficar alternando o tipo de comida. Agora eu posso fazer uma churrasqueira só. Nessa próxima atualização. Se eu colocar pra fazer, ele vai fazer. E se tiver recurso, ele vai fazer. Aí, essa bateria aqui. Com 94... Com 10% liga de novo. E... Ativar. Rapaz, esse cloro aqui vai zoar o esquema, hein? Se prepara que vai zoar o esquema. Vai ter que morrer umas mucuras aí nessa brincadeira. Vou até preparar aqui... Uma bomba aqui. Eu vou puxar esse dióxido de carbono. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá preparado aqui. Tá questionando. Já até acabou de pesquisar a bomba. Já vou deixar no esquema aqui. E se não, meu amigo. Vai dar problema aqui. Como é que tá aqui? Beleza. Vou finalizar com a modulação térmica. E eu preciso tirar esse dióxido de carbono daqui antes do... Um temporizador. Tirar esse dióxido de carbono daqui antes de eu descer a água. Aqui já vem o primeiro cogumelo. Ah, fiz a saída de ar. Tira essa saída de ar daí, seu Zé Ruela. Vai falar, ué, mudaram o tamanho do cogumelo? Agora é três de espaço pra plantar essa bagaça? Aí, que beleza. Como eu gosto de ver isso aqui no começo do jogo, ó. Nossa, isso dá um alívio. Essa água tá a 22 graus ainda. Dessa aqui que tá aqui, eu posso... Se eu quebrar aqui, eu consigo fazer essa água aqui escoar pra cá sem tirar a água poluída daqui. Eu consigo separar essas duas águas sem bomba. Dá pra separar essas duas águas sem bomba. Uma parte boa também de ficar com três duplicantes é que... Sobra comida, né? Tá sobrando comida. Cuma ela ali. Tem carne ali dentro, mas vai estragar. A gente vai abrindo o caminho aí. Aqui vão os blocos. Tem um flatulento aí. Não. A gente vai fazer uma base só de anêmico. Meu amigo. Ok. Agora aqui a gente vai fazer compactadores, mas a prioridade de construção deles é quatro. Por enquanto é assim. Nessa linha aqui eu já posso plantar hangar. Como é que tá a modulação térmica aí, hein? Ok. Confio em você. Crescimento parado, fertilização. Temperatura tá ok, né? Porque a terra não tá quente, né? A terra que foi construída isso aqui, ela tá numa temperatura boa. Mantenha, ele conserva a temperatura do que foi construído, né? Muito bom. Chegando no finalzinho do episódio, já vamos ver se a gente consegue pelo menos finalizar a cozinha. Mas também não precisa, não. Eu já vou finalizar o episódio por aqui. E aí eu vou deixar eles construirem tudo o que tem pra construir. E aí a gente inicia com tudo já pronto no próximo episódio. E provavelmente com essa bomba aqui já puxou já esse dióxido de carbono pra lá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! Ah não, não falou não. Eu preciso construir aqui o desoxigenador porque eu esqueci do oxigênio, né? Eu liberei as... Não liberou essas aqui, ó. Mas, mas assim, eu já vou deixar feito aqui antes que eu esqueça. Aí, pronto. Agora sim. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações. 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 E ativar as notificações.